Oi galera, tudo bem? Aqui tá falando da Caio, sou bolsista da Fundação Estudar há 5 anos e tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade que tem tanto me ajudado a construir um negócio de alto impacto que hoje eu venho fazendo com mais dois amigos que é o Backpacker. Mas antes de dizer disso, eu gostaria de dizer duas frases que muito me marcaram em todos esses anos de convivência. A primeira delas é, tenha sempre brilho nos olhos, descobre aquilo que a sua paixão e vai lá e faz e acontece, agora, na sua comunidade. A segunda é, pense grande, comece pequeno e ande rápido. Sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho, então sonha bem alto. Começa agora, quando acabar esse vídeo, e anda rápido porque o sonho era grande. Essas duas frases têm me ajudado muito a construir o Backpacker, que é um jogo curso de idiomas para prestadores de serviço. Nós já fomos premiados pelo Bota Pra Fazer da Endeavor e agora pelo Pulso Social como uma das 20 melhores startups da América Latina. Aliás, até hoje está rolando uma votação online. Se vocês puderem nos ajudar, ia ser ótimo. É só votar em Backpacker no site pulsosocial.com. Mas mais do que isso, o que eu queria dizer para vocês é que realmente participar da comunidade e estudar tem me proporcionado muito a ser, de fato, hoje, no dia a dia, um agente de mudança para o nosso país. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado e até mais. E não deixe de votar em pulsosocial.com. Backpacker.